Fala pessoal do canal, aqui quem fala o Bruno, e hoje eu tô trazendo mais um vídeo top pra vocês aí, né? Eu nem ia gravar esse vídeo, mas é uma coisa bem interessante aí, de como você economizar espaço aí no seu celular Android, tá? É uma função que chegou aí na Google Play Store, que você pode ativar e ela vai arquivar jogos, aplicativos que você não usa muito, mas você não quer desinstalar. Então ela arquiva e apaga coisas que não precisa dele, e ele fica ali arquivado, quando você precisar de novo é só você apertar em cima e baixar, entendeu? É bem simples, bem fácil, eu vou mostrar pra vocês aonde que tá e como ativar, tá? Mas antes de continuar o vídeo, eu queria pedir pra vocês deixar um like, compartilhar o vídeo, que isso ajuda demais. E se for por aqui, inscreva-se no canal, ative o sino aí, que vai ajudar bastante o canal a continuar trazendo vários tutoriais e dicas de aplicativo pra vocês, beleza? Então, vamos continuar aqui. Você vai entrar na sua Apple Store, se não aparecer pra você, você atualiza a sua Apple Store aí pra poder aparecer, beleza? Aí você vai aqui em cima, acho que eu tô passando aqui, tá vendo? Aperta em cima, aqui do seu rosto aqui, e aqui você vai, onde tá escrito aqui, ó, configurações, lá embaixo, tá vendo? Aperta aqui, onde tá escrito configurações, e aí depois você vai em geral, tá vendo? Aqui em cima, acho que eu tô passando, ó, geral, aperta aqui, e aqui agora vai ter uma nova opção pra você, se o seu Google Play Store estiver atualizado. Que é aqui embaixo, onde eu tô passando aqui, tá vendo? Aqui embaixo, ó, arquivar apps automaticamente. Os apps que você raramente usa, são arquivados quando estiver com pouco espaço de amazonamento. Então, ele vai arquivar pra não ficar ocupando muito espaço aí. Você pode ganhar até 60% de mais espaço, né? Então, é bem legal. Então, se você apertar aqui em cima, ó, ele vai ativar. Então, ele vai, depois de alguns dias aí, ele vai começar a perceber, olhar direitinho, e vai ver os aplicativos que você não usa muito, né? E aí, ele vai arquivar eles, vai tirar arquivos dele, mas o ícone dele ainda vai continuar ali no seu aparelho, né? Então, mesmo arquivando, os ícones ainda vão continuar aqui, dos que você não tá usando mais. Quando você apertar, ele vai falar que você tem que baixar de novo ali, alguns arquivos, tá? É uma função bem legal, que eu acho que vai ajudar bastante aí, várias pessoas, né? É, a ter mais espaço. Então, se você não quiser mais, você pode vir aqui e desativar. E se você quiser, vem aqui e ativa. Eu vou apertar aqui em saiba mais, que ele vai informar e mostrar como que funciona. Liberar espaço. Para fazer o download de mais apps e arquivos de mídia, ajuda o smartphone a funcionar melhor e libera espaço no dispositivo, né? Aí, ele mostra aqui todas, se você quiser ler, para saber os recursos, tudo bonitinho, ele explica para você aqui, tá? Bem interessante, né? Eu vi a notícia nesse site aqui, né? Aqui, ele explica direitinho também, você pode ver se você quiser, né? Ele informa aqui como que funciona, bonitinho para vocês. Aí, aqui ele fala, ao habilitar a função, o sistema operacional detectará os jogos aplicativos utilizados com menos frequências e o arquivará. Isso removerá alguns dos seus arquivos componentes do celular, o tablet, do modo que liberará até 60% de espaço, segundo a Google. Para abrir novamente, o dispositivo será baixar certos arquivos, né? Com a nova opção, usuários terão mais controle. Então, é bem legal de ter. Porque, às vezes, você instala aplicativos e deixa lá, não usa mais. Então, com essa função, você vai poder fazer isso aí e é bem legal aí e trazendo para vocês. Beleza, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, que eu disse, compartilha, assina o canal se não gostei. E até o próximo vídeo aí, então. Falou e fui, galera! Falou e fui, galera! Falou e fui, galera!